Vamos desenhar? Vamos desenhar um urso? Vamos começar desenhando um círculo para ser a cabeça do urso. Agora, desenhamos dois círculos menores para serem os olhos do urso. Vamos agora, preencher os dois olhos do nosso urso com a cor preta. Agora, desenhamos uma bolinha achatada para ser o focinho do urso. Em seguida, preenchemos essa bolinha com a cor preta. Vamos agora desenhar uma curvinha acima da cabeça, para ser uma das orelhas do urso. Agora, outra curvinha para ser a outra orelha. Desenhamos agora um tracinho para ser a divisão do focinho do urso. Um círculo para ser o focinho do nosso urso. E em seguida, uma espécie de seta para cima, para ser a boca e finalizar o nosso urso. Pronto! Agora é só colorir. Vamos desenhar agora, um macaco. Começamos com um círculo grande, para ser a cabeça do macaco. Em seguida, desenhamos outro círculo menor, para ser o focinho do nosso macaco. Uma curvinha no alto da cabeça, para ser uma das orelhas. E outra curvinha, do outro lado da cabeça, para ser a outra orelha. Agora desenhamos duas bolinhas para serem o miolo das orelhas. Em seguida, desenhamos outra bolinha menor, para ser o nariz do nosso macaco. Desenhamos duas bolinhas para serem os olhos. Em seguida, pintamos essas duas bolinhas de preto. Agora, desenhamos uma curva no focinho, para ser a boca do macaco. E um tracinho acima da boca para ser a divisão do focinho. Para finalizar, desenhamos duas curvas para ser o contorno dos olhos do nosso macaco. E preenchemos a bolinha do nariz com a cor preta. Agora, é só colorir o macaco. Vamos agora desenhar o sol. Primeiro começamos com um círculo grande que vai ser o corpo do sol. Depois, desenhamos dois círculos menores, que serão os olhos do sol. Agora desenhamos as bolinhas centrais dos dois olhos. Desenhamos agora, a boca do nosso sol. Agora, desenhamos os raios do sol, um a um, até contornar todo o corpo do sol. Para finalizar, é só colorir o nosso sol. Por último, vamos desenhar uma coruja. Começamos desenhando um círculo grande para ser o corpo da coruja. Em seguida, desenhamos uma das orelhas acima da cabeça. E, em seguida, desenhamos a outra orelha do outro lado. Agora desenhamos dois círculos para serem os olhos da coruja. Em seguida, desenhamos duas bolinhas menores que serão o centro dos olhos da nossa coruja. Colorimos essas bolinhas com a cor preta. Desenhamos, agora, o rabo da coruja. Desenhamos uma curva para ser a asa da nossa coruja. Um triângulo logo abaixo dos olhos para ser o bico da coruja. E, por fim, desenhamos duas letras M, para serem os dois pés da coruja. Agora, é só colorir a nossa coruja.